E hoje o coração do brasileiro foi a mil, né? Afinal, nesta sexta-feira teve a segunda partida da seleção na Copa e foi também o primeiro jogo do Brasil num dia útil. Isso mesmo, em pleno horário de trabalho para muita gente. Nossa equipe foi conferir como foi a torcida aqui em Arasatuba. Em meio à torcida, até quem não era brasileiro estava torcendo pelo Canarinho. Você nasceu aonde? Da Sina. E está aqui no Brasil há quanto tempo? Ah, estou usando. E hoje veio torcer pelo Brasil? Ah, para o Brasil. Vai ganhar o Brasil? Ganha. A sexta-feira teve cara de domingo. No calçadão de Arasatuba, lojas com portas fechadas. Já as avenidas ficaram praticamente desertas. Para quem conseguiu folga, viu como uma oportunidade de se reunir logo nas primeiras horas do dia. Hoje conseguiu uma folguinha para acompanhar o jogo da seleção? Nossa, graças a Deus sim. Estamos aqui na torcida. Consegui uma folguinha hoje no trabalho para assistir o jogo. Tomar um cafezinho da manhã. No nosso trabalho nós vamos trabalhar no horário especial. E a partir das 11 horas nós retornamos e a partir de lá para poder assistir o jogo. No palpite para o placar, otimismo. 3 a 0. 1 a 0. Quem veio trabalhar deu um jeitinho para não perder nenhum lance do jogo da seleção. Outras pessoas aproveitaram a partida para fazer compras. A Elisabeth tinha que dar um presente, já que vai em um casamento. E ela não poderia ter escolhido um horário melhor do que esse. Estou aqui, achei assim ótimo. A cabeça fica legal se eu ouve todo mundo gritando, né? Enquanto isso, o Brasil sofria. O primeiro gol só saiu nos acréscimos. Na hora da comemoração, até o repórter não consegue se segurar. Emocionante no final do jogo, tipo, para dar aquela emoção mesmo, para deixar a gente bem... Mas sofremos um pouco. Sofremos, sofremos, mas o final é o que compensa.